Como atividade, vocês vão responder lá na página 70, a questão 30 e 31, e na página 71, a questão 32, ok? Então, vamos lá. Ana e Adriano estão brincando de loja e usando fichas como dinheiro. Eles têm fichas que, ao todo, representam 546 reais, que são essas fichas aqui. Aqui, observando as fichas da caixa, eles calcularam mentalmente o resultado de algumas subtrações. Observe e complete. Aqui ele dá um exemplo para vocês. Então, ele pegou 546 menos 500, que é igual a 46. Então, se eu sei que aqui tem 546, vocês somarem lá 100 mais 100, 200, 200 mais 100, 300, 300 mais 100, 400, 400. Então, eu tenho 5 notas de 100, que vale 500. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 notas de 10. Então, 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. Então, aqui eu tenho 500, e aqui eu tenho 40. E eu tenho moedinhas de 1 real. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 reais aqui. Então, 500 mais 40, 540. 540 mais 6, 546, tá? Só que ele quer, ele sabe que ele tem esse valor de 546, mas ele quer que retira 500 reais. O que vocês podem fazer aí, ó? Risca, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ficar com quantos? 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 6, vou ficar com 46. Aqui, ele pede o seguinte, 546 menos 46. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar primeiro minhas notas de 10, que, ó, o total, ela chega a 40. Então, eu venho aqui e risco, ó. Eu não quero minhas notas de 10. E ele também, só que ele não quer só 40. Ele quer que a gente retire 46. Então, eu venho aqui e risco as 6 moedinhas. Com quantos que eu vou ficar? Então, se eu já tirei os meus 40 e os meus 6, eu vou ficar com quantos? 100 mais 100, 200. 200 mais 100, 300. 300 mais 100, 400. 400 mais 100, 500. Então, a minha resposta aqui será 500. Tá? E a mesma coisa, o mesmo procedimento, vocês vão fazer com as demais. Aqui na 31, ou vocês podem utilizar as notas, as fichas da questão 30, Então, vocês podem desenhar num rascunho, no caderno de vocês, as notinhas representando o valor de 100, de 10 e de 1, tá? E aí, vocês conseguem rezar com mais facilidade a questão aqui. Se vocês forem utilizar essa, esse mesmo desenho aqui, aqui eu tenho 546. E na atividade 31, ele tá falando que eu preciso ter somente 438. Então, eu vou ter que retirar um valor de 100, já deixar fora, e um valor de 10. E vou ter que acrescentar aqui mais duas bolinhas, ok? Aqui na questão 32, vocês precisam ler com atenção o enunciado da questão, todinha ela, entender aqui a questão dos risquinhos que tá aqui em cima das notas. Se vocês ficarem com dúvida, pode estar mandando para a professora. E aqui no final, vocês vão resolver esta questão aqui. E não se esquecendo de colocar o valor aqui também, tá? Mas é pra chegar aqui e responder? Não, vocês têm que ler toda a questão, todo o enunciado, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar para a professora no privado ou na plataforma também, ok? Bons estudos a todos!